Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz para mais um vídeo de regras hoje um pouquinho diferente, porque eu vou trazer as regras de um jogo, mas para fazer essas regras eu preciso de dois jogos, que são os dois Centuries, o Spice Roads, que é o Rotas Especialias, e o Maravilhas do Oriente, até a caixa, se tu olhar aqui, a caixinha faz uma continuação da história. São os dois primeiros jogos da trilogia e agora tem o Novo Mundo, esse eu ainda em breve farei vídeo e também depois consigo fazer o vídeo das combinações. Então a gente vai usar muita coisa desse aqui no segundo e vamos usar um dos decks desse aqui que vai ajudar na movimentação dos navios. É legal tu dar uma olhada na regra desse e desse sozinho. Então eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês conhecerem como é que funciona esse jogo sozinho e como é que funciona esse jogo sozinho, para ver como é que eles juntaram as duas mecânicas. Ok? Então pessoal, vamos para as regras. Antes não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, tem ali, inscreva-se embaixo, para poder ouvir sempre, quando tiver aí novidades, seguir o nosso canal. Estamos sempre com novidades toda semana. Além disso, se quiser, tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente está sempre botando fotos das jogatinas lá, falando dos jogos também. E se quiser bater um papo com a gente, nos manda uma mensagem que a gente pode adicionar a vocês no grupo de WhatsApp. Então tá pessoal, tá aí. Vamos lá para a regra do Sentry, os dois combinados. Muito bem pessoal, Sentry, Maradento, uma aventura meada do século XV, que é a combinação do Rota de Especiarias com Maravilhas do Oriente. Vamos começar pelo setup. Primeira coisa, o que a gente vai usar do Rota de Especiarias? A gente vai usar a mão inicial do jogador, que são essas cartas com borda roxa, então ele ganha duas cartas. Uma que tem esse símbolo aqui de duas mercadorias, e esse aqui que é o símbolo de upgrade, né? Então cada um vai receber a sua mãozinha de cartas aqui, que fica com ele escondida. E a gente vai usar o baralho de mercador, ou a gente vai embaralhar e vai abrir quatro cartas de mercador. Só isso a gente usa do Sentry, Rota de Especiarias. Setup do mapa. Esse mapa aqui é o mapa que está como sugestão para a primeira partida, dá para fazer outros. Vocês têm que cuidar de uma coisa, nesse aqui a gente tem que tirar oito fichas, quem já viu o outro sabe que são quatro, então tu vai tirar duas fichas de cada símbolo, ó. Eu tenho o gengibre, a pimenta, o chá e o cravo. Tu vai tirar cada uma delas oito e tu vai usar essas fichas que a gente não usa no jogo, que são as fichas de mar. Tu vai embaralhar, vai distribuir aleatoriamente, aqui eu fiz o que é sugerido pelo manual, e também as quatro fichas de portos. Então aqui, ó, eu encaixei aqui. Feito isso, a gente vai pegar as fichas de ponto de vitória e vai abrir uma em cada porto. Aqui, ó. Duas, três, quatro. Pronto. Abriu uma em cada porto. Tu vai pegar a ficha de porto, que é essa daqui, quem viu a regra do outro sabendo o que eu estou falando, não muda muito. Tu vai pegar cinco fichas dessas aqui. Então aqui tem quatro, cinco. Vai embaralhar com a do porto, que vai ser a sexta. Tu vai ter seis fichas aqui e vai botar aqui em cima. Vai deixar aqui as mercadorias, né, que são o gengibre, a pimenta, o chá e o cravo. Outra coisa, tá aqui separadinho. Cada jogador vai receber esse lado agora, ó. A gente vai usar esse lado que tem menos espaço, então vão sobrar alguns postos de cada jogador. Quatro, na verdade, saem fora do jogo. E a gente vai ter esses dezesseis aqui. Escolhe o primeiro jogador, o primeiro jogador ganha essa fichinha aqui, ó. Que tem esse símbolo de frente pra saber quem é o primeiro jogador. Além disso, as fichas bônus a gente vai usar só essas três aqui. A de movimento extra, de ponto de vitória e de que dá mais espaço na tua embarcação. As outras duas saem fora do jogo também. Feito isso, nós vamos pra começar a parte do jogador. O que vai acontecer? A gente vai fazer os kitzinhos de mercadorias iniciais e começando pelo último jogador. Nesse caso, nós somos só dois e ele vai escolher o kit dele. Vamos dizer que esse aqui escolhe esse kit. Vai botar aqui na sua embarcação. Lembrando que a embarcação tem espaço para dez cubinhos inicialmente. Tu não pode passar disso. Se tu passar disso, tem que descartar em algum momento. E o outro jogador vai escolher o kit dele. Vamos dizer que ele escolheu esse aqui. Além disso, no momento que o jogador escolhe, ele já pode escolher onde vai botar o seu barco. Então vamos dizer que esse aqui botou aqui e esse aqui botou aqui. E pronto. Estamos prontos para começar o jogo. O jogo vai se dar uma série de rodadas. Onde em cada rodada o jogador realiza uma das ações possíveis. E assim vai indo o jogo. Depois eu vou explicar como é que termina o jogo lá no final. Então, pessoal. No turno são quatro ações possíveis. A primeira ação é adquirir uma carta. A segunda ação é jogar uma carta da tua mão. A terceira ação é uma ação de movimento. Que daí depois da ação de movimento, tu pode realizar ou uma ação de mercado ou uma ação de porto. E a última que é descantar. Eu vou explicar cada uma delas. Vamos começar lá por adquirir carta. Adquirir carta, para quem viu o vídeo do Century Hot Especiarias, é a mesma coisa. Tu vai adquirir uma dessas cartas. A primeira carta é de graça. Já da segunda em diante, para cada carta a partir dela, tu tem que deixar um cubinho. Então, por exemplo, vamos dizer que o jogador branco quer esta carta aqui. Ele vai deixar um cubinho nessa, um cubinho nessa, um cubinho nessa. Ele pega essa carta para ele e abre uma nova. Se ele tivesse comprado, por exemplo, esta carta aqui, ele ia pegar essa carta, vai para a mão dele, a carta. Ele desliza essa e abre uma nova. Repara que a primeira carta é de graça. E sempre que tu comprar uma carta e tiver cubinhos em cima, tu pega esses cubinhos, essas mercadorias para você. E essa carta vai para a mão do jogador, né? A segunda ação é jogar uma carta. O que é jogar uma carta? O jogador vai pegar uma das suas cartas da sua mão e vai jogar ela onde? Vai jogar ela virada para cima, à direita do seu tabuleiro. Então, nesse caso, o jogador botaria essa carta aqui à direita e vai executar a ação da carta. Existem, basicamente, três tipos de cartas, que são esses três que estão aqui. O primeiro tipo é esse aqui, que é o tipo de upgrade. Ou seja, tu pode fazer um upgrade em uma mercadoria duas vezes ou duas mercadorias. O que é isso? Por exemplo, pegar esse teu gengibre aqui e transformar em uma pimenta. Aí tu pode escolher pegar esse outro gengibre e transformar em uma pimenta ou pegar essa pimenta e transformar em um chá. E aí tu deixa essa carta aqui à direita. O outro é que tu coleta recursos, né? Opa, que é essa daqui, que tu pode, nesse caso, tu ganha dois gengibres. Essa outra aqui, por exemplo, que tá aqui, ó, te daria o quê? Te daria uma pimenta e dois gengibres. E o terceiro tipo de carta é a carta de troca, que tu vai simplesmente trocar, né? Nesse caso aqui, tu trocaria três gengibres por três pimentas. E aí tu joga ela aqui. Então, essa aí é a segunda ação, que é jogar uma carta. Um detalhe importante, quando tu joga essas cartas de comércio, tu pode fazer essa ação várias vezes, assim como nos portos, né? Ah, eu tenho seis cubos, então tu pode trocar por seis vermelhos. Seis pimentas, no caso. Muito bem, então, essas foram as duas primeiras ações. Adquirir carta e jogar carta. É importante que a carta tu jogue do lado direito. Por quê? Porque a terceira ação é a ação de movimento. Que é como é que funciona a ação de movimento. A ação de movimento, ao contrário do Maravilhas do Oriente, aqui tu não vai ter o quê? Movimento livre. Tu vai ter que sempre pagar os teus movimentos. Claro, a não ser que tu tenha esse tokenzinho que te dá um movimento livre, que eu já vou explicar. Então, vamos supor que esse jogador já tem aquelas três cartas baixadas e tem mais duas na mão, tá? E eu quero movimentar. O que que acontece? Pra te movimentar, cada movimento que tu fazer, tu vai ter que pegar uma carta e botar aqui, ó. Virada de cabeça pra baixo, ou à esquerda do teu tabuleiro. Só que tem um detalhe. Pode ser da tua mão ou pode ser daqui. Então, por exemplo, como esse jogador já baixou essas cartas, ele pode, por exemplo, pegar essas três cartas e fazer isso aqui. Fazendo isso, isso da direita vai se mover até três espaços. Um, dois, três, por exemplo. Detalhe, eu tenho só uma, eu tenho duas cartas na mão, eu tenho uma carta na mão, por exemplo. Duas cartas na mão e uma lá. Tu pode baixar duas na mão. Uma, duas e mais uma, três, pra fazer os mesmos três movimentos. E aí, a gente tem que cuidar algumas coisas. Se tu parou num espaço em que tem um jogador, tu tem que pagar um cubinho para aquele jogador. Se tu não pode pagar, tu não pode ir pra lá. Tu tem que ser possível tu pagar esse custo pra poder fazer a ação. Se tiverem dois jogadores, né? Se for uma partida de mais de um jogador, tu tem que pagar um cubinho pra cada, obviamente. Feito isso, depois que tu parou num espaço, tu pode fazer duas coisas. Ou tu pode fazer uma ação de mercado ou uma ação de porto. Como é que funciona a ação de mercado? Igualzinho lá no Maravilhas do Oriente. Tu não tem um alto posto ainda, então pra fazer a ação de mercado, tu tem que construir um posto avançado, né? Alto posto foi ótimo. Tu vai ter que fazer ele como? Se não tem nenhum, o custo é zero. Tu vai olhar o símbolo, é gengibre, tu vai pegar a linha do gengibre, vai pegar o primeiro aqui e vai colocar ali. Se já tem um do adversário, por exemplo, tu parou aqui, já tinha um no azulzinho. Como tu tá jogando em dois jogadores, tu vai pagar duas cubinhos qualquer pra construir ali. Detalhe, se o jogo é de três, quatro ou cinco jogadores, tu paga igual a quantidade de postos avançados que tem ali. Se já tem de dois jogadores, tu paga dois cubos. Se tem três, tu paga três. Só pode ter um posto de cada jogador, obviamente, em cada espaço. Então, repara que o primeiro é de graça, né? Muito bem, feito isso, aí tu pode fazer a ação de mercado. O que é a ação de mercado? Tu vai olhar o que tá acontecendo aqui. Por exemplo, esse aqui, se o jogador tivesse três cubos de gengibre, ele poderia descartar esses três cubos e pegar um cravo. E ele pode fazer com essa ação quantas vezes ele puder pagar por isso. Então, essa é a ação de mercado. Outra coisa importante é, se ele liberou uma coluna, acontece o seguinte. Quando tu libera a primeira coluna, tu pode fazer o seguinte. A primeira coisa que tu faz é comprar uma carta de mercador. Então, a primeira coluna te dá direito a comprar uma carta de mercador. Tu pega ela, qualquer uma ali, de graça. A partir da segunda coluna, quando tu liberar a segunda coluna, o que vai acontecer? Aí, tu pode pegar as fichas bônus. O que é essa aqui? Te dá um movimento livre extra. Ou seja, tu pode movimentar um sem pagar nenhuma carta. Essa aqui te dá seis pontos de vitória. E essa aqui aumenta a capacidade em três do teu parquinho. E aí, tu vai pegar essas fichas pra ti. Uma coisa que eu não lembro se eu falei é que tu tem que guardá-las em ordem crescente, do três até o seis, pra poder ir pegando. Então, essa aí é a ação de mercado. Movimentou, pode fazer ela. Ou, se tu te movimentou pra uma ação de porto, tu pode fazer a ação do porto. O que é a ação do porto? Tu vai pagar o custo da ação da fichinha ali, se tu puder, obviamente, né? Tem que ter esses cubinhos aqui, no caso. Um gengibre, dois chás e duas pimentas. Tu vai pegar essa ficha pra ti. Então, tu vai, sei lá, tinha que ter esses cubinhos aqui, né? Nem lembro mais o que que era. Era um gengibre, dois chás e duas pimentas. O jogador teria que ter no porão dele. Ele descarta e pega essa ficha pra ele e vira ela aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma nova ficha aqui. E vai botar aqui. Detalhe, lembra que aqui no meio a gente separou aquela fichinha de porto? Vamos ver se tá aqui ela. Se tu pegou um jogador, comprou uma ficha e apareceu a ficha de porto aqui, a próxima a ser virada, ela vem pra cá. Esse porto tá fechado. O que que vai acontecer? Acontece, numa próxima rodada, se um jogador pegar uma outra ficha de pontuação, primeiro ele vai pegar essa ficha de porto e vai botar no porto que ele tá e vai abrir a ficha no porto em que saiu aquela outra ficha lá. Então, essa aí é a ação de porto, tá, pessoal? Feito isso, só tem mais uma ação possível. Então, antes eu já vi o três, né? Que é jogar uma carta, comprar uma carta e movimentar. Se movimentou, tu pode fazer ou a ação de porto ou a ação de comércio. Como a gente viu ali, constrói o posto avançado se não tiver e faz a ação de mercado. A última ação é o descansar. O que que tu vai fazer? Tu simplesmente vai descansar e vai recolher todas as tuas cartas que tiverem à direita ou à esquerda e elas voltam pra tua mão, né? Porque tu vai precisar de cartas pra te movimentar. Fez isso, descansou, já é o próximo jogador. A partida vai assim. Quando é que a partida termina? Quando um jogador tiver as quatro fichas de ponto de vitória ali na frente. Se termina o turno e aí se vai para a pontuação. Como é que é a pontuação final? São todas as fichas de ponto de vitória somadas. Depois, as fichas aqui, bônus que ele tiver, ele soma também. Todos os espaços que estiverem abertos aqui no tabuleiro, ele soma esses valores. E cada cubo não sendo gengibre vale um ponto também. E aí soma. Quem tiver mais pontos é o vencedor. se tiver empate, aquele que foi o último a jogar é o vencedor. Então, pessoal, está aí o Sentry, que é a combinação do Rosas Espaçarias e Maravilhas do Oriente, que é chamado de Mara Dentro. Regrinhas legais. Eu acho que é legal, que eu acho bem inovador, que mistura os dois e bem divertido. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu!